Oi, como vocês estão? Estou aqui novamente para começar a nossa semana, tá bom? Que ela seja abençoada por Deus e que vocês façam as tarefas, que vocês revisem os vídeos, caso não tenham dúvidas, novamente, podem perguntar que eu estou respondendo a todos, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula de produção de texto? Então, novamente, nós vamos trabalhar como produzir um texto. Sabemos que para a gente produzir um texto, a gente tem que ter muito cuidado, não é? Porque eu não vou estar escrevendo para mim, eu vou estar escrevendo para alguém, para um leitor. Então tem que ter muito cuidado, porque eu posso ter um entendimento, saber o que eu estou querendo passar. Mas quem vai ler? Será que ele vai ter o mesmo entendimento que você? Então, por isso, a gente tem que ter o cuidado, sempre lembrando, de usar a nossa criatividade, mas não esquecer que eu estou escrevendo para outra pessoa. Uma outra pessoa ou outras pessoas vão ler, tá certo? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar, mais uma vez, com produzir textos. O que é isso? Passar aqui. Toda história, quando eu vou produzir, eu tenho que ter o cuidado, porque minha história, ela vai ter que ter um começo. Isso mesmo, ela vai ter que começar. Mas antes de eu começar, eu tenho que colocar já algumas coisas em mente, eu já tenho que fazer algumas anotações. Tipo, quem serão as personagens? Aonde vai se passar essa história? O que é que vai acontecer? Quais são as consequências dessa história? Qual vai ser o final? Então, antes de eu começar a escrever minha história, eu tenho que colocar tópicos. Um detalhe, não pode esquecer o título, porque é a partir do título que sua história vai começar a ser criada. Então, vou escrever hoje, como a gente vai escrever. Então, qual é o título da minha história? A minha história tem que estar conforme o meu título. Aonde é que acontece? Quem são as personagens? O que vai acontecer? Quais são as consequências desse acontecimento? E como é que vai se finalizar a minha história? Então, algumas dicas aqui, de palavras que você pode iniciar o seu texto. Que são, era uma vez, que a gente usa muito o encontro de fada. Certo dia, certo dia, em um dia, em uma certa manhã, numa festa, há muitos anos, em um reino distante. Ou aquela que você preferir. Mas, lembrando que o início, ela vai ter que estar de acordo com o desenvolvimento e a finalização. Porque o início é a introdução. Quando eu digo, era uma vez aonde? Qual o local? Quem estava lá? Então, eu tenho que ter isso em mente. Já o meio, que se chama de desenvolvimento. Tem palavras-chave também. Porque o leitor vai entender que você já introduziu. Você já detalhou o que vai acontecer. Quais são os personagens. Aonde ela vai acontecer. Então, ele já sabe o que vai ter uma consequência. Então, o meio da história é o desenvolvimento. Que você pode dar palavrinhas-chave. Que são, depois, então, de repente, em seguida, entretanto, a partir daí. Porque aí é que você vai contar a sua história. O início é só quando você vai jogar as informações. No meio, que é o seu desenvolvimento. É quando você vai pegar o que você colocou na introdução, no início. Para contar a sua história. Outro ponto. Que é o fim. Que é a finalização. Como eu termino esse meu texto? Lembrando que eu tenho que estar em coerência com o meu começo. Com o meu desenvolvimento e com o título da história. Eu não posso começar o sapo e a rã. Vamos dizer assim. Ou o sapo e a princesa. E terminar a minha história com o cavalo e a rainha. Não. Se eu comecei com o sapo. Minha história vai ser desenrolada com o personagem sapo. Ele pode se tornar um príncipe, né? Que a princesa dá um beijo nele como é encontro de fada. Aí sim. Então, palavras-chave para você já vai finalizar. Então, na finalização também não posso estender muito. É a conclusão. É uma forma reduzida do que aconteceu no desenvolvimento. Então, palavras é e assim foi, e foi assim, finalmente, e assim, portanto, e viveram, por isso, né? Então, tem que ter muito cuidado. Muito cuidado na escrita para não repetir, para não perder o sentido. Dica importante. Cuidado com a repetição de palavras. Às vezes, quando você vai escrever, bota muito. E aí? 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 Ela? 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 A princesa? A princesa? Troca ele por pronomes. Eu posso dizer que é a princesa, mas depois eu posso me referir a ela. O sapo? A ele? Quando tiver os dois juntos, eu não preciso botar a rainha, a princesa e o sapo. Eu posso colocar eles. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Para não estar repetindo palavras. Então, vai ficar muito repetitivo. E vai ficar cansativo. Vamos para a última dica aqui? Para uma das últimas, né? Alguns libretes. Lembre-se. São dicas para deixar o seu texto cada vez melhor. Tá? Capriche na letra. Porque quem vai ler é outra pessoa. Então, ela tem que entender a sua letra. Se ela não entende, está um burro amarrado. Qual? Você... Meu Deus, que palavra é essa? Eu não estou entendendo. Então, capriche. Lembre-se que você está sempre escrevendo para o outro. O outro é que vai ler. Use pontuação e também os sinais de pontuação. As palavrinhas com acento, os sinais de pontuação de parágrafo, travessão, ponto final, interrogação, vírgula. Porque se eu for botar um texto sem pontuação, não tem sentido algum. Que usa-se letra maiúscula no começo da frase. Não posso colocar uma letra maiúscula no meio da palavra, no meio da frase, se ela não começar. Ou se ela não for nome próprio. De que, portanto, muita gente faz isso e perde a redação, perde o seu texto. Não use fim. Nem tende ao terminar sua história. Não coloque. Nunca, nunca. Terminou sua história? Terminou também. Quando você... E nem assine. Seu nome vai ficar lá em cima, abaixo do título. Onde tem o título, você bota em letras menores o seu nome, que é o autor ou a autora. Tá? Não assina seu texto. Não coloca a palavra fim. Nem tende, porque tende é fim em inglês. E teve dúvida de palavras? Consulte o dicionário. Deixa a preguicinha um pouquinho pro lado. E procure, porque é muito importante. Vai lhe ajudar muito na escrita das palavras corretas. Ah, uma dica que eu acho muito importante. Leiam bastante. Leiam. Porque quanto mais você lê, menos você vai errar as palavras. Tá certo? E vamos lá. Na tarefa de casa. Eu quero... Eu quero... Que você... Olha aqui, ó. Pense em um título. Primeiramente, lembra? Que a gente tem que ter um título. Pense em um título e crie uma história que comece assim. Era uma vez. Tá? Então, antes disso, você vai ter que dizer. Quem serão os personagens da sua história? Aonde vai passar a sua história? O que vai acontecer? A ação? Quais são as consequências disso tudo? E como eu vou finalizar? Então, se era uma vez, é um conto de fada. Então, use a imaginação. E todo conto de fada tem um final feliz. Tá bom? Mãos a obras. Pense, repense. Capriche na sua letrinha. Capriche na sua produção de texto. E beijo enorme no coração. Dia tá morrendo de saudade. Tá bom? Mas em breve nós estaremos juntos. Fico com Deus. Beijos. Tchau, tchau, tchau.